Sabia que a luz azul de tela de dispositivos eletrônicos pode prejudicar seu sono? Uma maneira de evitar isso é aplicar a nova configuração luz noturna do Windows 10. Clique no botão iniciar e em seguida selecione configurações. Selecione configurações do sistema. Em configurações de tela localize cor, luz noturna. Aqui você pode definir preferências de horários de ativação ou usar a configuração padrão. Na barra temperatura de cor à noite você define o grau de apagamento de tons azuis e acentuação de tons amarelos. Feito isso, basta fechar a janela para salvar as configurações. É isso. Obrigado pela audiência. Tchau. 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 Tchau.